Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer pendão E dividir o pão Sou amor Sou amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Um amor Se você for capaz